Quer votar na primeira ou quer votar na segunda? Você que escolhe. Não vai ficar muito comprida? Não sei, depende da gola. A manga fica comprida por causa da gola, né? É, também. Então vai lá. Pera aí. Então a gente faz... Porque eu acho ela comprida daí. Não? Vamos lá. A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino A paz como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão da paz Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim, vim parar Na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos sais Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei em mim, eu chorei por nós O mar arrebenta em mim O lamento de tantos sais O lamento de tantos sais O lamento de tantos sais Eu chorei em mim, eu chorei por nós Eu chorei por nós Eu chorei por nós Marato Lindo essa música, né?